Já vou preparar o meu manjar, porque ele precisa ficar depois pelo menos umas 4, 5 horas na geladeira, tá? Então, ó, receita do manjar, presta atenção, presta atenção. Um litro de leite o mais gordinho possível, que é pra ajudar o manjar a ficar bem durinho, tá? Um litro de leite inteiro. Primeiro, não tem segredo essa receita, é a receita mais fácil que eu já vi no mundo. E eu aprendi a fazer essa receita de manjar lá naquele site famoso da internet, tudo gostoso, há muitos anos atrás. Um litro de leite, uma lata de leite condensado, você vai colocando tudo aqui, tudo junto e misturado. A cara do canal da pessoa, tudo junto e misturado. Eu amo praticidade, gente, então, desse modelo. Uma lata de leite de coco, uma lata ou uma garrafinha de leite de coco. Eu vou até evitar de pôr o soro dele, tô colocando só a massa do coco, tô largando um pouco do soro pra trás. Depois, leite de coco, você vai misturando. Aí você coloca o seu coco ralado. Eu vou misturar dois tipos de coco, tá? Eu vou colocar um pouco de coco ralado normal, de saquinho. Coco ralado normal, floquinho. Você pode colocar o coco natural se você quiser. Eu vou colocar aqui umas duas colheres bem recheadas. E agora eu vou colocar um pacotinho de 100 gramas desse coco chips aqui, ó. Vai ter gente perguntando onde eu comprei. É no Migro, tá? Ó, é como se fosse chipzinho de coco. Deixa eu provar um aqui. Bem gostosinho. Eu vou colocar um pouquinho, não vou colocar o pacote todo, não. Pera aí, pelo menos não por enquanto. Eu vou falar pra você, gente, é tudo meio que no olhóide, tá? Eu encontrei isso aqui no Migro. Eu costumo comprar no Audi, mas o do Audi some. Eu vou colocar mais um pouquinho do ralado, porque eu achei esse chipzinho, não tem muito sabor justo de coco, não. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de coco ralado. Tudo meio que no olhômetro. E vou colocar um pouquinho mais desse aqui, que eu também comprei, ó. São fatiazinhas de coco, como é que fala? Desidratado, tá vendo? Ele tá com a pelinha escura, tá vendo? Só um pouquinho. Não precisa nada disso. Se tiver só o coco ralado, já tá bom. Vai colocando as coisas e misturando. Vocês estão vendo aqui que o meu açúcar já está aqui pra derreter, ó. Já tô fazendo a calda que basta pro pudim e pro manjar. Agora, essa parte aqui é a principal. Nessa parte, você tem que prestar atenção, porque isso aqui é o segredo do seu manjar, tá? Cinco colheres de sopa de maisena. Presta atenção, gente. Eu já tentei fazer com outro amido de milho e não deu certo, tá? Pra mim, só dá certo quando eu uso maisena. Essa é a marca, tá? Então, cinco colheres de maisena ou amido de milho. Cinco colheres bem, bem cheinhas. Ó. Aqui só tem um restinho, eu vou jogar ele ali, ele não dá nem um terço da colher. E eu vou continuar completando aqui. Então, eu vou dizer que eu coloquei ali duas colheres, né? Acho que não deu nem duas. Opa! Três. Quatro. Cinco. Cinco colheres de maisena. Amido de milho, que no meu caso, aqui eu provei de outra marca. Na época, eu lembro que eu comprei no Migro uma outra marca. Não funcionou pra mim, não deu certo. O meu manjar ficou mingau, tá? Ó, e aí você vai mexer isso tudo aqui, até você ver que você desencaroçou toda essa maisena. E aí você vai levar a sua massa já pronta, a sua receita já pronta, pra panela. Pra cozinhar, até levantar fervura, tá? Isso precisa estar bem cozidinho, por causa da maisena, tá? Senão o seu manjar fica com gosto de cru, tá? De maisena crua. É muito importante que você deixe essa maisena cozinhar, tá? Você fica mexendo até ela, ele levantar fervura, ela vai endurecer, seu mingau vai ficar durinho. Seu mingau, a princípio vai ser o mingau, depois seu mingau vai virar um manjar. E aí você cozinha ele mais um pouquinho, até você ver que ele criou aquela casquinha no fundinho, sabe? Pra ter certeza mesmo de que tá cozido. Eu vou fazendo uma bagunça que você nem tem noção. A panela que eu quero usar, tá na máquina, tá lavando. Ai, que agonia! Mas entendeu aí? Isso aqui não tem outro segredo. Isso que eu passei pra vocês agora é a receita do manjar. Você vai misturar isso aqui é tudo agora, desencaroçar toda essa maisena que você colocou aqui. Vai levar a sua mistura pra uma panela, de preferência uma panela boa, que não agarre muito no fundo. Vai mexendo até endurecer o seu mingau. E depois você deixa cozinhar um pouquinho, retira, põe numa forma. Eu vou usar uma forma assim, ó, de silicone, que eu acho muito mais prático. Mas se você não tiver forma de silicone, você pega a sua forma normal mesmo. Dá uma passada de água bem fria nela e põe o seu mingau por cima. A calda é só no final, tá? A calda do seu mingau, do seu manjar, só entra depois, mas como decoração. E esse foi o segundo vídeo dos bastidores do Natal da Cacau. Vocês estão pensando que eu comecei os bastidores com essa cara toda cagada, mas eu vou terminar assim? É ruim, hein? Eu vou terminar lenda e loura. E vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa ceia com a graça do Senhor, tá? Até já, meus amores.